Acabou de chegar, meio recebido, eu tô assim, ó, que eu fui levar minha filha na escola, e ó, acabou de chegar, a gente tá feliz demais, vou abrir aqui pra vocês verem, já estou ansiosa, se esse é algo que eu comprei, se veio do jeito que eu queria, vou abrir aqui junto com vocês, tá, apareceu o endereço, tchan 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 tchan, o que que será? Não sei se vocês lembram quando eu falei que eu ia comprar uma tampa, o meu tanquinho, então, graças a Deus, comprei lá na Shopee, foi um preço muito bom, tá, e aí eu vou tá abrindo aqui, junto com vocês, pra ver se valeu a pena ou não, tá, ó, perfeito estado, tá, já amei. Eu comprei essa cor aqui, é, transparente, eu queria azul, né, mas não tinha, aí eu comprei assim, ó, ficou bem bonitinho, tá, isso aqui é bem facinho de vocês colocar, tá, só desconectar os parafusos, a minha, meu tanquinho não tem um parafuso, vou ter que comprar, mas ficou excelente, ó, gostei, tá, eu nem mostrei vocês, né, colocando, que eu tô sem um tripé, né, eu vou comprar também um tripé, comprei lá na Shopee, tá, um preço muito bom mesmo, ó, agora eu só vou dar uma limpeza nele, e agora eu tô com o meu tanquinho e tô com a minha máquina de lavar, se vocês não viram o vídeo, dão uma olhadinha aí, tá, eu vou botar os parafusos aqui, ó, Ah, e se vocês não viram esse vídeo, dão uma olhadinha, eu consertei minha máquina de lavar e o tanquinho, tá, tá, bem legal aí esse vídeo pra vocês assistirem, ó, isso aqui é muito fácil mesmo, ó, gente, super fácil, bem prático, tá, comprei lá na Shopee, gente, tô feliz demais, veio perfeito estado, tá, estão de parabéns, tá, Eu gostei, tá, vocês sabem que esse tanquinho já tá há muito tempo, tava utilizando, então, minha esposa na época, né, desconectou tudo, aí perdeu os parafusos, ó, daqui, mas eu vou comprar. Lá na Shopee, lá vende, vende tudo sobre máquina, várias coisas lá, vende, aí tá ali, ó, como vocês estão vendo, depois vou dar uma limpezinha, ali é minha máquina, Que eu também vou comprar um pezinho pra colocar, né, como vocês sabem que eu não tenho varanda aqui embaixo, só tenho varanda ali em cima, aí eu deixo aqui mesmo na minha sala. Esse parafuso aqui, tá, mas o certo não é esse, tá, eu botei o que tinha aqui, aí tá novinho, aí botei esses dois parafusos aqui, tá, provisório, tá, gente, mas eu amanhã, eu vou comprar uns parafusos desse aqui, tem que ter menorzinho, tá, pra ficar certinho. Opa, aqui que eu vou esquentar amanhã, tá. Comprei essa barrinha aqui, ó, barrinha de aveia, delícia, tá, ó, às vezes você quer comer um docinho, você não quer sair da dieta de, eu acho muito bom. Aqui, eu faço reeducação alimentar, eu tô comprando essas coisinhas assim, ó, que é bem saudável, né, gente, eu acho, né. Ela não é igual aquelas barrinhas que vocês compram, que é muito doce, ela é banana, aveia e mel, eu gosto sempre menos, tá, lá no mercado. Falei, compra aí, vai experimentar, aí ela comprou um desse aqui, só que minha filha não faz reeducação alimentar. Aí, ela comprou bastante, acho que ela comprou em, acho que uns 4 ou 5, nem me lembro, tá, mas vai sair um vídeo aí das comprinhas que vocês vão ver aí. Ela tem 67 calorias, então vale a pena, né. Então, uma correria, ontem eu fui buscar minha filha, que minha filha saiu 2h40. Aí, quando eu tava lá aguardando minha filha pra sair, aí o porteiro falou que ia ter reunião pras mães. Aí, eu ainda fiquei lá esperando mais um pouquinho, mas graças a Deus, aí minha filha saiu, falou, não, a reunião é só amanhã da minha turma. Cada turma é, né, é um dia. Ontem eu fui de uma outra turma lá, aí não é da sala da minha filha. Aí, hoje vai ter 3h da tarde, gente, o que correria? Aí, eu vou levar minha outra filha na escola, na mais nova, aí vou lá rapidinho, ainda tem que passar na secretaria. Venho correndo, porque 3h da tarde tem que estar lá na escola, né, na escola, na reunião dos pais, né. Vou adiantar também o almoço, sempre falando aí com você, vou comprar meu tripé, facilita, segurando na mão é muito ruim, né. Vou adiantar aqui, eu tô lavando louça, né. Eu faço minha reeducação alimentar, mas eu falo pra vocês, vai no nutricionista, pra poder orientar melhor vocês. O que eu faço, eu achei por bem passar por uma nutricionista. Eu achei melhor acompanhar, porque aí vem as coisas que você pode comer ou que não pode, né. É aquele negócio, quando você faz reeducação alimentar, mesmo que você chegue ao seu peso, mas você tem que manter. Quero evitar muita coisa aí, que não é saudável, né, porque eu tava exagerando algumas coisinhas aí, né. É hora da gente repor a nossa energia, voltar a dieta outra vez. Porque eu, gente, eu tô... A mesma quantidade de comida que quando eu queria fazer pra emagrecer, mas agora eu só quero manter, gente. Emagrecer mais não, gente. Graças a Deus, cheguei o meu peso. Conseguiram botar minhas roupas aqui, que não dava em mim, graças a Deus, já tô colocando. Mas eu quero manter, né. Se deixar, a gente volta de novo, pegar aqueles quilinhos de volta, né. E rapidinho vou lavar aqui as panelas. Hoje eu vou dar aquela areada mais uma vez, gente. Panela é aquele negócio. Você não pode deixar ficar muito entoscado. Não, tem que arear. Como vocês viram aí no vídeo, eu areei, mas eu vou arear de novo, tá. Pra não ficar, né. Só Jesus, né. E aí eu prefiro tá sempre mantendo bem limpinha, né. Tem que dar minhas panelas no brilho. Minha mãe botava lá fora, no sol, pra secar as panelas dela. Minha mãe fazia desse jeito. Mas nem vou mostrar pra vocês que tá uma correria. Eu não sei por onde começar. Tenho que limpar também a sala também. Mas nem sei se vai dar tempo. Minhas roupas já secaram. Agora eu vou dobrar essas roupas aqui. A minha roupa tá bem cheirosa. Eu adoro amaciante. Não abro mão. Bastante roupa que eu lavei. Agora é só guardar. Bota aqui nos comentários se vocês gostam de dobrar a roupa. Eu prefiro dobrar do que passar. Mas eu passo só na hora, tá. As roupas de sair. Porque geralmente aqui em casa, eu compro sempre aquelas roupas que não precisam passar. Não é aqueles panos muito marrotados. Esse é o nosso dia a dia de dona de casa. A casca da manga, a casca da pera, tá. Eu congelo no congelador, o pote fechadinho, tá. E já higienizado também, tá. Meu liquidificador. Vou botar primeiro a manga. Agora a casca da pera, gente. Eu tô com uma mão só. Eu coloquei. Um litro, tá. Eu vou botar duas dessas. Bota mais um pouquinho de água. Um litro e meio. Agora é só peneirar e colocar nas válvulas. Aqui em casa eu não coloco açúcar. Eu deixo a critério de cada um. Quem quiser botar açúcar ou adoçante, né. Porque às vezes chega uma visita, não pode tomar açúcar, né. Então fica bem melhor assim. Agora chegou a grande hora de provar. Tô aqui na minha baranda. Daqui. Vou provar. Prova aqui. Tá pintando de... Hum, mas delícia. Só esqueci de botar um gelo. Agora eu tô evitando aquele esqueçop. Minha esposa aqui em casa ele compra. Pra ele tomar no almoço, na janta, né. Então, mas eu e minha filha, a gente gosta assim, ó. Natural. Muito bom. Nutritivo. Econômico, né. Você vai jogar fora. Tem uma coisa que dá pra vocês fazerem um suco maravilhoso, tá. Minha mãe também fazia assim, tá. Aquelas receitinhas de família. Já lavei a roupa. Graças a Deus quase tá seca ali, tá. Deus é fiel. Um ventaval, gente. E sai um suco maravilhoso. Como eu falei pra vocês, né. Mais cedo que eu pensava que ia chover. Nenhuma choveu. Aí eu vou almoçar aqui. Recolhi o uniforme do meu esposo. Botei três colheres de arroz. Botei um pouquinho de feijão. Que hoje eu não queria comer muito feijão. Aqui eu fiz uma maionese, tá. Só faltou a farinha. Que eu não coloquei. Mas vai ficar assim. E aí eu tomei aquele suco. Que eu mostrei. Às vezes você pode falar. Ah, é pouco. Não é. É só você mastigar bem os alimentos. Porque às vezes a gente come as coisas. Muito correndo depressa. Tem que mastigar bem os alimentos. Até que eu só botei dois frangos também. Fritei um pouquinho de azeite. A experiência com esse tripé. O peso do meu celular. Acabou caindo. Comprar um de ferro. Que é bem melhor. Mas eu disse que eu já tenho tempo. Eu já escrevi até mostrei a vocês. Quando eu comprei. Eu fiz alguns caseiros também. Assim, pra receita. Que às vezes é bom você. E vários ângulos, né. Pra você estar filmando. O meu tripé improvisado. Não dá pra virar. Fica muito difícil pra gravar vídeo. Aí eu vou comprar um de ferro. Então se eu compro lá na internet mesmo. Que é bem melhor. Aí não me adiantou não. Consegui marcar médico pra minhas duas filhas. Gente, uma benção aqui no posto de saúde. Agora eu tô indo pra casa, tá. Mas eu só não consegui pra mim. Mas tudo bem. As duas vão passar. Dia 21, 8 da manhã, tá. E aí tô aqui na rua. E rapidinho me falar com vocês aqui, tá. Aí tô indo pra casa agora. Corredor que eu tô passando aqui. Pra ir no posto de saúde. Tô indo pra imprimir, tá. O trabalho da minha filha. Aí quando eu chegar eu falo com vocês aí. Ó, já preparei o café da manhã. É pão de forma com ovo. E um café com leite, nescau, tá. A gente vai tomar esse café bem rapidinho, tá. Porque a gente não pode nem demorar, tá. Tá bem cedinho aqui. É umas 6 horas da manhã. E a gente vai começar a se arrumar aqui. Pra gente poder ir, né. Pra poder vir logo pra casa logo, né. Porque lá o posto de saúde enche muito. Então é bom a gente chegar cedo. Pra gente poder vir embora logo. E dar tempo dela ir pra escola. Já adiantei muita coisa aqui. Nem mostrei vocês. Também vou jogar meu lixo fora. Lá fica muito cheio mesmo. E graças a Deus. Eu já adiantei muita coisa aqui em casa. Estamos caminhando aqui a pé mesmo. Eu ia vir de bicicleta. Mas a Daiane achou melhor da gente vir caminhando. E é bom também que a gente faz exercício, né. Sair daquele costume só de ficar andando de bicicleta, né. Que a caminhada é muito bom. Aqui tô mostrando um pouquinho do bairro aqui da minha cidade. Aqui tá a Daniele. Daiane também. Caminhando. Ela gosta de fazer caminhada. Estamos quase chegando aqui no posto. Falta bem pouquinho pra gente chegar no posto. Aqui de saúde. Esse posto de saúde já tem sido uma benção, sabe. Muito bom o atendimento, sabe. Gostei. Ele é recente, sabe. Esse posto de saúde aqui. Ele é pequeno. Mas é muito bom, sabe. Ali Daiane. E já cheguei, ó. O posto de saúde. Ó, graças a Deus já fomos atendidos. Daiane foi o número 3 e Daniele foi o número 4. A doutora muito bacana mesmo. Eu gostei. Sabe. E ela já até marcou pra elas voltarem de novo. Pra vir aqui no posto. De saúde. Aqui Daniele. E aqui a gente tá no caminho. Esse aqui é o hortifruta que eu sempre falo com vocês. Eu gosto de feira. Mas quando não tem, eu venho nesse hortifruta. Ali é o Rio Sul. Ovo tá tão caro que a gente vai ter que comer ovo de condor. Que é 7 reais. Minhas filhas já passaram pelo dentista. Já remarquei pra ela voltar de novo. Uma feira de dentista. Outra, duas feiras de limpeza. Graças a Deus. Vocês que são mãe, sabe como que é. A gente sempre dá prioridade aos nossos filhos. Mas amanhã também vou marcar também pra mim também, né. Vou marcar exame pra mim poder. Pra mim fazer também. Exame. E também quero incentivar vocês também, né. Baile, né. Faz aquele check-up. Que todo ano é bom, né. A gente tá sempre vivendo a nossa saúde, né. Porque é muito importante, né. Porque às vezes a gente pensa que é coisa banal. E é uma coisa que você pode prevenir, né. E aqui em casa eu sempre levo todo mundo, sabe. Minhas duas filhas já fizeram check-up. E esse ano eu também, né. Agora só faltou marcar pro meu esposo também. Pra ele poder ir também. Porque mesmo que trabalhe nessa correria tem que fazer check-up, né. Porque é muito importante com isso. Rapidinho, sabe. Lá no médico foi uma bênção, né. Hoje eu resolvi tanta coisa. E tô cansada. Mas graças a Deus, né. Deus é bom. Gente, eu tava tão preocupada com vocês. É dia de vejo eu até acordo antes do horário. Porque às vezes eu boto no despertador. Mas eu sempre acordo antes do horário, sabe. Mas foi uma correria. Deixei café já pronto antes. Pra poder agilizar. Opa, até me lavei. Lavei no sábado. Rapidinho, secou. Tô amendo. Então hoje é só mantendo as coisas mesmo. E é das quatro da manhã. Aí fui dormir mais um pouquinho. Aí depois levantei, né. Acho que era mais seis horas, mais ou menos. Aí eu andei pra tomar um cafezinho. Porque tava marcado oito horas, né. E aí quando foi sete horas, a gente já foi caminhando pra lá. Pro posto de saúde, como eu mostrei pra vocês aí. Nota. Clínico, né. Clínico tinha bastante momento. É até dezesseis números só, gente. Tava cheio. Aí Deus é tão bom. Que minha filha foi o número três e a outra é o número quatro, né. Tô uma benção. Aí já não sei. É porque nessa correria, eu fui pra marcar os meus peus. Mas quando fomos lá pra marcar, eu ganhei pra mim. Mas tá sem sistema. Aí pra gente voltar só amanhã. Eu tô em falta aí com vocês. Eu não tô jogando vidro. Combinado aqui é segunda, quarta e sexta, gente. Mas tá difícil pra mim jogar vidro nesse dia aí. Tá numa correria. Quando, né, pra médico, pra mim, é pra minhas filhas. Às vezes é com meu pai também, que eu marco médico pra eles também. Então, tá uma correria, né. Aquele dia a dia, né. Cheio de vídeo aqui pra editar. Ainda nem editei, né. Quase finalizando pra terminar o vídeo. Aí eu vou lavar a louça. Aí acabo não gravando, né. Porque o nosso conteúdo é de dona de casa. Aí eu vou lavo a louça. Aí eu vou lavar a roupa. Aí acabo espreguiça a minha não. É porque eu tô limpando essa porta aqui. Aí já ensabui. Aí eu vou jogar. E aí já mostro pra vocês aí. Tudo limpinho. Acabei de ganhar essas coisas aqui. Aqui é uma jaqueta. Bem bonita. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês assim, ó. Tá em perfeito estado, ó. Bem bonita mesmo. Traz, ó. Como que é. Casaquinho também, ó. Bem bonita, ó. Bem conservadinha, ó. Vocês já até me viram com uma... Um vestido, né. É listrado preto assim também, ó. Bem bonito. Com esses designs aqui, ó. Bem conservadinho, sabe. Mas acho que dá pra vocês verem, ó. Tá. É uma brusa preta também, ó. Olha. Olha que bonitinho esse sapato. Eu não sei o que que... Como é o nome que eles se falam, né. Bonitinho, gente, ó. Tem perfeito estado, ó. Aqui também é um tênisinho também, ó. Bem bonito. Uma sapatilhazinha, sabe. É um sapatinho também, ó. É um sapato de plástico. Um creme, sabe, ó. Uma cortinazinha, ó. Tá. Tá em perfeito estado, ó. Bem comprido, ó. Ó. Dois chapéus. É tipo uma bolsinha. Gosto aqui de guardar celular. No estojo. Bastante rápido por aqui dentro. Gosto muito... Não sei vocês. Eu gosto muito dessas bolsas assim, sabe. De tricô. Mas não sei se é tricô que se fala. Ó. Eu gosto. A minha já tava bem... Bem ruinzinha. Gente, que maravilha. Eu amo, gente. Esses negócios assim, sabe. De tricô, essas coisas assim. É... Crochê, sabe. Bem bonitinha. Ó. E é de... Não. Gente, fazia tricô. Crochê. Eu não gostava. Ó. Até eu gosto. Quando eu... Aqui na minha cidade, gente. Tem uma feira de artesanato. Gente, quando eu passo naquelas feiras, eu fico encantada. Ó. Então, foram essas coisas aqui que ela me deu, tá. E Jesus abençoe ela, sua família, tá. Esse vídeo aqui eu tô fazendo em dois dias, tá, gente. Fico. E vou... Por isso que vocês estão me vendo com o tarro. Eu fiz dois dias mostrando. Tem mais coisa aqui, ó. Tá. Tá. Vou abrir essa bolsa aqui. Olha que sandalinha. Olha que fofinho, gente. Olha que sandalinha linda. Ó. Que fofinho que ela manda pra minhas filhas, tá. Conservadinha, gente. Olha que lindo. Ó. Lindo. Olha que fofo. Minha filha vai amar, gente. Minha filha. Ó. Linda, linda, linda. Bem conservadinha, tá, gente? Ó. Aqui, ó. Pézinha, tá. Ó. Assim dá pra vocês verem, né. Ó que fofinho, gente. Ó. Aqui é um chinelinho, tá. Aqui é um sapatinho, tá, gente. Mas eu acho que esse sapatinho aqui é de menino. Aí eu passo pra minha prima, tá. É uma mochilinha, ó. Que gracinha, gente, ó. Bem bonitinho. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do meu dia de hoje. E se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com seus amigos, parentes e com isso você vai também ajudando o nosso cantinho aqui em crescer. E muito obrigado pela oportunidade de entrar no lar de vocês. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí